Ele que adianta minhas corteiras Agora nós vamos fazer uma peça Que é antiga, como quase tudo que eu toco é antigo Eu também sou antigo Mas é uma peça muito bonita É de Agustin Lara, chamada Granada Muita gente conhece, outras pessoas não Tá bom? Então vamos lá Muita gente conhece 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 Muita gente conhece